Sejam bem-vindos ao show do safadão puxando de avião Hoje você pode fazer tudo, fazer o W, fazer o X, fazer o coração E aí, Espocrata? Sejam bem-vindos, gente Um pouco diferente o show, né? Não era pra mim estar aqui hoje, mas eu acho que eu vou mudar a frase Eu acho que era pra mim estar aqui hoje Queria agradecer aos fãs do Wesley Safadão, um dos maiores cantores do Brasil Que estão aqui hoje pra ver ele Infelizmente, você sabe o que é